A hora de dizer adeus está chegando. Naruto Shippuden está em seus episódios finais e, nos próximos meses, a série será finalizada. Porém, os fãs não ficarão de luto por muito tempo, Boruto, The Next Generation, spin-off focado no filho do herói, chega já em abril. Em entrevista para Vekly Shonijun, o criador da série, Masashi Kishimoto, falou sobre o spin-off e como Boruto irá se diferenciar da primeira jornada ninja. Conforme as coisas avançarão, Naruto foi ficando cada vez mais introspectivo e obscuro. Então, para Boruto, eu quero uma coisa mais alegre, divertida. Algo que os garotos e garotas mais jovens também possam gostar, ele explicou. Porém, quem acompanha o manga sabe que Boruto tem sim um tom mais pesado em seu começo. Segundo Kishimoto, a mudança que se segue é intencional e ele não planeja manter o ritmo mais obscuro. Eu queria que o começo do manga fosse feliz, mas eu também queria mostrar que existe um ponto de mudança obscuro chegando, para captar a atenção dos leitores. Quando perguntado sobre o que o deixa mais animado com Boruto, Kishimoto afirmou que são os novos personagens, que ainda serão apresentados. Tem vários personagens que ainda não apareceram em Boruto, então eu estou animado com todo o drama envolvendo eles, disse o autor.